Hoje, por que que você hoje torna o dono daqui do 11 de novembro se a tua mãe nunca me deu inchada aqui? Pai, é assim. Eu até fico com vergonha de ser, quando eu digo eu sou de Malarys, fico com vergonha porque você é grande assassino, um grande bandido. Por que que esta hora, laborinho, você com tanto dinheiro que você tem, mas ainda pegas mesmo a tua polícia para vir invadir esse bairro aqui das camponesas, essa hora à noite, 20 horas? Será que você não tem vergonha disso tudo que está a se falar? Oh meu Deus, se tu estás naquele trono, porque Deus te disse assim que você ficasse naquele trono, e nós, quando você subiu naquele trono, naquele dia os malanjãos todos se alegraram a dizer que não, esse homem com medo de Malarys, nós agora estamos salvos. Esse homem nesse momento vai me, agora nós vamos ficar bem. Nem lá em Malarys, onde você saísse, não conseguiste de ir e só por menos habilitar a casa da tua mãe, já foste lá habilitar a casa da tua mãe? A casa da tua mãe está assim. Eu ano passado fui lá, fui até na casa da tua mãe, já habilitaste? Então, qual é o tipo de pessoa que você é? Nesse momento, olha, é assim. Onde você sentou, Deus vai te julgar porque você tem. Enquanto você está a seguir os pobres, e você está a deixar aquelas malas de dinheiro que você guardou, aqueles contentores que você cavou no chão, e você sempre está a seguir o pobre, Deus vai te julgar porque você um dia vai dormir e não vai acordar. Não brinque com Deus. Porque esses pobres que você está a brincar com eles aqui, tem pessoas que oram, tem pessoas que pedem a Deus. E você também, comandante do conso do Talatona. Nós, quando fomos no Talatona, segundo o comandante, o que você disseste? Sentamos contigo na administração. Tu disseste a partir de hoje, já não vai ir lá a polícia, naquele vosso lugar para vos intimidar. Então, como é que você deixou essa polícia para vir aqui nessa área, se a área que pertence, comandante? Então, você, o ex-comandante, é uma mulher. Comandante, você é mulher. E você deixa essas mamãs, começar a lhes entoxicar. Os patrulheiros saem ali para vir entoxicar essas mamãs. E eu te pedi muito... Tchau, tchau.